A gente, através das aulas, através dos ensaios, a gente consegue abrir a mente do bailarino que trabalha no estágio. E no projeto das crianças, da Joaninha, que tem essas 300 crianças, é de primordial importância educá-los para a vida e para a arte. Então, eles têm uma educação espetacular, essas crianças e adolescentes. Eu acho que, atualmente, está muito difícil, está muito difícil de você trabalhar a mente desses bailarinos pela multiplicidade de meios que estamos vivendo. Então, é a informação daqui, a informação ali, a informação... Então, o bailarino, hoje em dia, ele é muito imediatista. Não é como antigamente, na minha época, que eu dançava, na década de 50, 60. Sabe que você curtia a arte, você curtia, você pensava, você pensava com a sua cabeça, não pensava com o computador. Sabe? Então, criava, ficou muito diferente. Os bailarinos, hoje em dia, são excelentes executores, excelentes bailarinos, mas não são artistas. Está difícil, porque não tem retrocesso. Eu acho que daqui para frente, a coisa vai ficar cada vez pior. E se tiver um pensador no meio disso tudo, sem depender dessas coisas todas, desse desamídeo todo, vai ser uma coisa muito séria. Muito séria. Eu procuro começar a falar, a gente, olha, cuidado, leiam, leiam, façam pesquisas, não fica só numa determinada direção. Mas é complicado. É o tipo de educação, por exemplo, eu tive uma educação lá em Belo Horizonte, que hoje em dia é difícil de manter. É com a natureza, com as mentes todas pensando, né? Na minha época, hoje em dia eu chego na minha classe e pergunto assim, quem foi na Boleão Bonaparte? Gente que estou, tem que estar no colégio, em segundo grau, não sabe. Os professores criativos, que vêm também. É complicado, é complicado. Porque se um professor que estudou, que se formou, não sabe quem é Carlos Dumont de Andrade, então a gente está perdido. É nesse sentido que eu falo, que está muito diferente. Na nossa época você tinha, sabe, tinha um diálogo com as pessoas, parece que as pessoas falavam a mesma língua. Hoje em dia não fala, não é difícil você encontrar uma pessoa que rebata o que você pensa. Mas é uma resistência que a gente tem de fazer, é um trabalho que o estágio também está fazendo, porque a gente não pode desistir. A esperança está aí, né? Se você perde a esperança, aí perde a tudo. Então a gente não desiste, não. A gente insiste, a gente chama, conversa, senta, explica, a marca dirige, bota para fora o que você tem na cabeça. Então eu acho que é por aí. O que a gente pode contribuir, aí volta lá para a Barca de São Francisco. Para quê? Como? Onde? O quê? Fazer. Obrigado.